Fala rapaziada beleza Lumei aqui e eu tô aqui no NA para mostrar um sistema diferente que eles têm aqui na parte de invocação então eu tô deixei para mexer com vocês porque eu também não sei não manjo dos paranauê aqui mas vamos ver junto o que que é esse sistema novo que veio na 3.0 eu acredito que é você vê que a interface toda mudou da parte de invocação tá bem mais bonita agora e quando você vai clicar no nos monstrinhos aparece grandão quer ver deixa eu mostrar para vocês a parte que eu quero explicar no vídeo essa parte aqui mano a parte de cultivation eu acho que vai ter alguma coisa de não é cultivação né mano é como é como se fosse para melhorar as invocação além da parte de runa já tem a suna para a gente poder melhorar né então parece que na 3.0 vai ter essa cultivation aqui eu não sei como que eles vão traduzir isso daqui mas é um sistema que veio fazendo para melhorar ainda mais a força das nossas invocações eles utilizam nessa nessa interface aqui esses dois tipos de runa que é o contrato de invocação que esse pergaminho dourado aqui e esse um baú de rune que é uma runa como que um baú de que seria um baú de mano que não tá vinculado é alguma coisa assim é uma runa não vinculada e você pode adquirir essas duas funas esses dois pergaminho aqui na loja você vê que na loja de guilda tem a o contrato de invocação na loja da arena tem 40 desse dessa runa desvinculada aqui e eu quero mostrar para vocês como que funciona porque eu também não sei né então quero aprender com vocês a gente vai fuçar junto aqui para ver se descobre alguma coisa interessante logo de cara a gente já consegue ver que tem todas as invocações parece que conforme a gente vai subindo de nível né que tem uma barra aqui zero de 10 que tá marcando o contorno nível 1 acho que conforme a gente vai evoluindo vai liberando mais invocação para gente poder dar uma melhorada e você vê que tem todas invocações aqui vai aparecendo a fotinha delas bonitinha ali do lado mas como que faz para melhorar invocação mano para melhorar ela invocação a gente vai ter que evoluir esse a esses círculos aqui ó você tá vendo que tem quatro círculos na do tom tom no no começo só tem o tom tom liberado aí quando a gente clica aqui na na primeira bolinha aqui ele vai te dar o que você precisa para poder estar melhorando e quando você melhora isso vai aumentar a força do tom tom na hora dele perseguir entendeu então uma é um sistema que vai melhorar para melhorar a força da nossa invocação na hora que ela persegue e aqui tem um custo para aumentar em juri mais dois em juri se não me engano é ataque crítico eu acho para melhorar o ataque crítico em dois da invocação tá pedindo uma daquela runa desvinculada e dois mil moedinha mano então a gente clica aqui a lá de pergunta se eu vou querer fazer o bagulho eu falo aqui sim e tá lá mano já melhorei você viu que subiu um nível da minha barra aqui de invocação e liberou para mim poder ativar o segundo no segundo alguém ataque ninjutsu e aqui embaixo tem o custo a gente clica aqui e evolui de novo mano aí agora já tenho dois níveis evoluído tem que evoluir os quatro níveis para poder ir para o segundo acaso daquelas bolinha que tem lá no começo entendeu então vamos evoluir tudo deixa eu ver o que tem que fazer aqui aqui tá cobrando o lingote para poder evoluir tá falando que eu tenho que fazer duas missão de busca wanted missions o que que pode ser isso mano o que que é isso aqui uniclick activate ah tá isso daqui é para mim poder evoluir o avançar alguma coisa aqui mano eu tô com medo de clicar esse negócio aqui falando que eu tô que tá insuficiente que eu não tenho os bagulho suficiente é mas aqui para não poder evoluir sem passar as duas missões tá pedindo o lingote deixa eu ver o tipo de missão que essas vanta de missão mano eu já descobri o que que é o antes de missão é a missão do gai mas infelizmente eu não posso fazer que é só no nível 60 e eu tô no nível 57 ainda então vai ficar para mais mais tarde isso daí mas parece que é que é bem simples você vai evoluindo a todas as casas da invocação vai ganhando experiência aqui no geral aí assim que você consegue atingir o nível 10 o nível 10 não consegue atingir todas as missões que pedem aqui você consegue ir para a próxima casa aqui que as forças da tempestade né e vai ter mais missões aí você concluir as missões que estão ali aí você vai ganhar mais atributos você vê que os atributos que eu vou ganhando para invocação vai ficando aqui do lado para mim desbloquear a segunda invocação aqui que é o Falcão o o pacum o gama aqui fio aí a cobra azul eu tenho que atingir o nível 2 aqui de invocação mas eu não tenho ainda preciso fazer 10 missões 10 de XP aí para poder ter evoluindo mas é um sisteminha legal parece ser bem interessante eu gostei dele eu vou ver se eu exploro mais conforme eu vou subindo de nível porque eu parei numa daqui que eu preciso fazer missão de de captura né então eu não consigo fazer aqui ele tá pedindo o lingote se eu quiser pular a missão mas o lingote eu não tenho né que a gente tá jogando no frisão aqui deixa eu clicar nesse bagulho mano o ataque eu preciso para completar a missão ele pede para para mim ter lingotes então se eu tivesse lingote ele meio que já completava tudo em um clique só entendeu é o bagulho de cache né mano se você for cacher quer dizer então que você passa o bagulho num pinote aqui não precisa nem brincar direito mas é interessante o sisteminha o legal é que os dois bagulho que usa ele dá na loja então a gente não fica despreocupado aí esse bagulho de cache tá ligado a gente consegue comprar aqui na 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 lojinha de de guilda e de e de arena eu mesmo já comprei para poder fazer o teste é uma pena que tá pedindo missão de captura né então quando eu fiz a missão de captura vou ver se eu gravo para vocês de novo evoluindo mais lá das casinhas para gente poder ver mas é parece que é um sistema bem bem simples mas que vai trazer bastante força para nós porque vai melhorar nossas invocações você vê que todas as invocações elas têm um negócio conforme ela a dificuldade da invocação ela tem mais mais casas entendeu e aqui tá falando que vai ter uma nova função a new summon function parece que a invocação vai estar melhorzinha eu acho aqui vai desbloquear alguma coisa quando atingir aquele slot ali ali não sei porque lá que algumas tem outras não tem e ela tem umas que tá coming soon tipo em breve e ó aqui na invocação dourada também tá tem um slot aqui que tá em breve ali coisa nova então o sistema que vai ser explorado mais ainda pelo visto aqui na 3.0 não vejo a hora de chegar aqui para nós no br também né mas é interessante mas você vê que a dificuldade aumenta conforme a o nível da invocação então se a invocação for dourada tem muito mais missões para fazer dela então vai ser da hora mano evoluir esse bagulho assim que eu tiver mais progresso aqui eu volto e eu falo mais para vocês aí em outro vídeo beleza agradeço demais quem assistiu e até o próximo vídeo mano valeu